Isso era só um lance, nem era complicado Você quis complicar Postou mais um tweet de arrependimento Sexta vez hoje não dá E o pior de tudo é que eu segui em frente Já deletei a gente, isso é mais um passo à frente Nem tento um recomeço Bem que cê falou que eu não te mereço Vai, um tweet a mais Na rua da minha vida cê anda pra trás Tanto faz, então vai, um tweet a mais Eu nem sei porque te sigo pra mim, tanto faz Isso era só um lance, nem era complicado Você quis complicar Postou mais um tweet de arrependimento Sexta vez hoje não dá E o pior de tudo é que eu segui em frente Já deletei a gente, isso é mais um passo à frente Nem tento um recomeço Bem que cê falou que eu não te mereço Vai, um tweet a mais Na rua da minha vida cê anda pra trás Tanto faz, então vai, um tweet a mais Eu nem sei porque te sigo pra mim, tanto faz Vai, um tweet a mais Na rua da minha vida cê anda pra trás Tanto faz, então vai, um tweet a mais Eu nem sei porque te sigo pra mim, tanto faz Oh, 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 oh